Algumas vezes Diz agora que é o fim Que o melhor é desistir Deus está provando a sua fé Pois Deus só prova quanto Ele quer Mas o tempo já mudou Deus agora se levantou Quando Ele se levanta é pra operar O milagre acontece, pode confiar Tenha agora a certeza da tua vitória O teu soro, o teu lamento já caído embora Quando Ele se levanta é pra operar O milagre acontece, pode confiar Tenha agora a certeza da tua vitória O teu soro, o teu lamento já tá indo embora Não desista de lutar É só uma fase e isso vai passar Pois foi Deus que te escolheu Dizendo Porque Deus se levantou Quando Ele se levanta é pra operar O milagre acontece, pode confiar Tenha agora a certeza da tua vitória O teu soro, o teu lamento já tá indo embora Quando Ele se levanta é pra operar O milagre acontece, pode confiar O milagre acontece, pode confiar Tenha agora a certeza da tua vitória O teu soro, o teu soro, o teu soro, o teu lamento já tá indo embora O milagre acontece, pode confiar Tenha agora a certeza da tua vitória Tenha agora a certeza da tua vitória O teu soro, o teu lamento já tá indo embora Já correu Já correu